Ô novinha, ô novinha, ô novinha do popô grande do bumbum avantajado Ô novinha do popô grande do bumbum avantajado Brisei, gostei desse seu rebolado Brisei, gostei desse seu rebolado Black CDs Então vai! No grave ela vai em cima, no beat ela vai em cima No beat, no beat ela vai em baixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso E é DL3, solta o grave No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo No beat ela vai em baixo No beat ela vai em baixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso Arraso, arraso, arraso Black CDs Destruindo a concorrência No grave ela vai em cima, no beat ela vai em cima No beat ela vai em baixo, embaixo, 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 embaixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso E é DL3, solta o grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Cê tá demais, hein mulher, tá um arraso Black CDs Black CDs Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Isso, a Globo não mostra Black CDs Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma, dá a mão no chão, empina pro Henrique e desce De 4, de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Bota a palma, dá a mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma, dá a mão no chão, empina pro Henrique e desce Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Black CDs Agora tá Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão e fina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e fina pro Henrique e desce Di 4, di 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique e desce Black CDs DJ Desi, é o brabo de novo, é o brabo de novo Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha Eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor só que ela não dá valor Eu dava valor só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta Black CDs Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha DJ Tzinho, é o brabo de novo Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha, eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, vou virar um Zé Droguinha Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó Black Cities Black Cities Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Bye, bye, bye Eu piquei Black Cities Black Cities Eu piquei Ai tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim oh Éta vieta menina braba Ela escula Acha na dança ela vem, do estilo magnate Tá menina braba, ela escula Acha na dança ela vem, do estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Banda senhor É o pique Black cities É o pique Black cities Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha Toma sentadinha, sua maluca Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Chacoalha pro GG Até ficar cansada Black cities O melhor do som automotivo Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando É o Leleto Nefi Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha, sua maluca Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando 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 Hoje eu quero ouvir tu chacoalhar Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Chacoalha pro GG Até ficar cansada Leck Cid O melhor do som Automotivo Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão Chacoalha o bondão